Segundo o ex-chefe do GSI no governo Temer, o general Etchegoyen, foi covarde o presidente Lula ao criticar a ação do exército, ao dizer que não tem confiança nos militares que são responsáveis pela segurança e nada ou pouco fizeram para impedir o vandalismo, a tentativa de golpe até que ocorreu em Brasília. Covarde estaria sendo Lula, segundo Etchegoyen, porque sabe que o exército é disciplinado e ninguém vai responder a esse ataque. Ora, general Etchegoyen, faça-me um favor, né? O senhor quer o quê? Que o exército brasileiro seja aplaudido? O exército acobertou esses golpistas acampados durante dois meses? O exército deve explicações e deve, inclusive, repensar a sua forma de agir, a sua forma de proceder. E aí E aí Obrigado.